Hahahaha Espera ai Faz a partida e ele ai? Pofão Pofão e Deliro caindo Agora a partida vai ter de 3 bolas Pode começar? Ao vivo, está gravando Não, 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 não . Vem, senão... Vem, senão... Vem! Que joga na feia? Luz! Vai, senhor! Está empate! Está empate! Está empate! É... Agora ele vai dar outro! Luz de novo, né? Quase que eu mexer na mesa! É... Opa! Opa! E essa partida vai longe! Vai demorar, hein? Vai! Essa partida vai demorar! Vem, vim, vim! Vem, 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 senhor! Está difícil! Está difícil! Ae! Agora caiu a bola! Olha! Quase! Olha! 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 Vem, vim! Vem, vim! Mais uma partida! Mais uma partida! Mais uma partida! Calma! 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 Vai, bolinho, é bolinho Vem, papelão Tá, desce, bolinho Tá, desce, bolinho Tá, desce É, tá É, tá Vai, vai Vai, vai E já Tá Alguém vai voltar Pega, pega 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 É É É Ninguém mata ninguém É não É difícil É 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 Perdeu? Perdeu. Perdeu Jô? Ainda não foi mas não foi. Mas não foi? Eu não estou a busca. Que eu morro? E nesse perder nenhum lugar? Desperteu. Não, eu não fui. Mas, Jô, agora eu nem? Tá, a vida dele lá? Música 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 O que é que tá ali? Não tá aqui, vai. Olha aqui, vai. 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 Não deu, mano? Eu já paguei aí nas raras, caii, pessoal. Bota a rara do pé. Olha, rapaz. Eu vou morrer com isso aí. 99, 25, 25. Não dá nada. 44, não dá nada. 40, não dá nada. 40, 40, não dá nada. Não dá nada. Não dá nada, hein? Não dá nada. Não dá nada. Aí, vai. Oh, perda! Bola, bora! Bola, bora! Vamos lá na rede Globo! Para o top de dois. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Aí eu vou... Aí eu vou... Danil, aqui vai. Aí eu vou pegando O que é que caiu mano? A rede dele é esse. Tá. Vai cair em cima. Vai ser... Aí vai cair. Aí vai cair. Aí eu vou pegar um outro... Eu sou do lado profissional.